A segunda conferência de Lisboa realiza-se a 5 e 6 de maio de 2016 na Fundação Carlos de Gulbenkian. Nesta conferência nós decidimos abordar o tema da globalização do desenvolvimento. Uma primeira reflexão que vamos fazer na conferência vai ser sobre a sustentabilidade e a universalização do desenvolvimento e vamos debater de que forma é que isto tem implicações na governação e nas instituições. Vamos depois avançar sobre um conjunto de aspectos que decidem o rumo e o modelo que o desenvolvimento está a tomar. Um desses aspectos é obviamente o aspecto económico. Então nós vamos focar as reconfigurações geoeconómicas que neste momento decorrem internacionalmente focando-nos principalmente nas discussões sobre o papel do bilateralismo assumido e muito visível nas iniciativas dos Estados Unidos da América relativamente à área do Pacífico e à área do Atlântico e também toda a tendência que começa a ressurgir novamente de protecionismo em termos de mercado internacional. Vamos depois avançar sobre as questões Norte-Sul. Neste momento há claramente fenómenos muito grandes de polarização de riqueza e pobreza em países desenvolvidos e subdesenvolvidos levou a que a dicotomia Norte-Sul neste momento esteja confusa e o que nós temos é o Norte dentro do Sul e o Sul dentro do Norte. Então nós vamos discutir essa realidade. Falaremos depois sobre as ameaças globais de segurança, que é um tema muito atual na altura em que a conferência se realiza. É uma altura em que nós, cidadãos europeus, discutimos muito fortemente estas questões, mas em que estes problemas existem em várias partes do mundo. Por fim, vamos discutir a nossa Europa. O papel da Europa enquanto ator global, o papel da Europa enquanto ator importante no desenvolvimento. Portanto, eu gostaria de vos convidar a todos a participarem, a estarem presentes e a inscrever-se. Muito obrigado.